A aprovação da atualização da lei de cotas foi comemorada por parlamentares progressistas e ministros do governo. Aprovado o projeto contra os votos senador Flávio Bolsonaro, senador Cleitinho, senador Magno Malta, senador Eduardo Girão, senador Marcos Rogério. O resultado foi comemorado dentro e fora do plenário do Senado. Nas redes sociais, ministros comentaram a aprovação da nova lei de cotas. É o caso da ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial, que agradeceu a todos os que trabalharam para conseguir o resultado. O ministro da Educação, Camilo Santana, também usou as redes sociais para defender que a atualização da proposta a tornou a lei ainda mais inclusiva, por abranger pessoas quilombolas. Já o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, gravou um vídeo comentando a aprovação. Grande vitória para a educação, para a juventude, para a população negra brasileira. Aprovado no Senado, sacramentando a votação do Congresso Nacional, projeto de lei que dá permanência a toda a política de cotas de acesso na educação. Quero agradecer profundamente ao presidente das duas casas, Arthur Lira, presidente Pacheco, aos líderes de todos os partidos, em especial quem foram os relatores dos projetos. A deputada Dandara na Câmara e o relator Paim no Senado. Agora vem para a sanção do presidente Lula. Vai ser um dia histórico a sanção pelo presidente Lula. Deputados e senadores também comentaram a vitória da educação. Estamos aqui felizes. Eu quero dizer que o meu orgulho que tenho do meu representante do Senado, o povo do Paim no Rio, é muito orgulhoso. E agradecer também essa juventude que está chegando agora na Câmara dos Deputados. Dandara chegou chegando, já aprovou mais o projeto, já é relatora, dá todo o vapor. E ontem, dentro do plenário do Senado, o clima foi de felicidade por ser mantida e melhorada uma das políticas afirmativas mais inclusivas do Brasil. As contas, as contas, as contas, as contas abrem portas! As contas, as contas, as contas abrem... A CIDADE NO BRASIL